Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar os benefícios da Coca-Cola. Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar os benefícios da Coca-Cola. Não é para o nosso organismo, tá? É para outras coisas. Eu sei que a Coca-Cola não faz bem para nós. Eu adoro tomar Coca-Cola, mas eu só tomo sábado e domingo, tá? Não tomo todos os dias. Tem pessoas que tomam todos os dias, isso não faz bem para a saúde. Mas hoje eu vou falar alguns benefícios da Coca-Cola em objetos, tá bom? Então presta atenção aí. Bom, então a Coca-Cola, ela remove manchas do vaso sanitário. Ela também desentope pia e vasos sanitários. Ela elimina manchas de óleo no chão. Ela também dá brilho a peças cromadas. A Coca-Cola também ela deixa as moedas brilhantes. Ela também limpa as panelas queimadas. Também dá brilho aos vidros. A Coca-Cola também solta parafusos. Ela limpa os azulejos e remove tinta. Então, gente, esses são alguns benefícios da Coca-Cola, tá? Eu não tinha ideia do que ela podia fazer, tá? Em alguns objetos. Eu vou testar em alguns. Aí, se der, eu gravo o vídeo aqui para vocês testando a Coca-Cola num desses objetos aí que eu citei agora, tá bom? Se vocês já fizeram isso, deixem aqui nos comentários. Se quiserem saber algum benefício de outro alimento ou bebida, deixem aqui nos comentários que eu posso gravar também em breve. Não tomem muita Coca-Cola, gente. Faz mal para a saúde, tá bom? Então é isso. Se inscreve aqui no canal, deixa teu comentário aqui embaixo e a gente se vê no próximo Fatos Alimentares. Tchauzinho, até o próximo vídeo.